E aí E aí Estamos lá em live, estamos lá em live, estamos lá em live, estamos lá em live Chega povo lindo, chega, 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 chega com a gente, bora começar essa live de hoje Compartilha a live aí povo lindo, chama todo mundo que você conhece pra ver conferir a live de hoje Porque a live de hoje tá importante, a live de hoje tá boa E aí? Você vai só abrir câmera hoje? Vou abrir câmera, sim Vou abrir câmera, claro que eu vou sempre ter câmera nas nossas lives A gente sempre conversa um pouquinho E hoje é dia de renda seu crochê Semana a gente tá trabalhando aí, adaptando, pegando peças que são De uma vestida aí, a gente tá começando essa semana Que é de crochê Que é de renda, né? Que a gente tá transformando em crochê E hoje tem ruiza boa, a gente vai falar um pouquinho a respeito dele E bora nós, né? Deixa eu abrir minha câmera aqui Quem chegou na live, já ajuda a gente aí Deixa o like, compartilha aí Deixa eu mandar live aqui pra geral aqui rapidinho no grupo Grupo, grupo, grupo Quem tá aí, quem não tá na live ainda Chega, chega o pessoal Chama Esqueci de trazer minha água, esqueci de trazer minha água Bora mais aqui Começando nossa live bonitinha aqui Vai, não tá? Vai ficar rodando normal aqui, mano Vai ficar de boas hoje Pronto Gente, a OBS tá dando umas travadas braba Se a OBS tá dando umas travadas dela hoje Pra variar Eu trabalho um dia E dois não Eu grerei Agora vocês tão me ouvindo, né meu povo? Boa noite Chama pra live todo mundo aí Tamo chegando Pra começar Pra começar a nossa noite Minha câmera não foi ativada ainda Vamos ver se minha câmera Ativa hoje O OBS tá muito chato hoje Quem chegou na live Deixa um comentáriozinho Boa noite, Fátima Seja bem-vinda Tudo bom? Tudo ótimo comigo Como você, minha querida? Como é que vocês estão? Boa noite, Sandra Tudo bom? Hoje é renda-se ao crochê, meu povo Vamos nos render ao crochê? Há um pouquinho mais de crochê aí, gente Eu separei pra gente ver Dar uma olhadinha hoje Em algumas peças Tomara que Aqui Ô Bessa, quem tá dando Bode hoje Pra não funcionar, né? Que bom que vocês estão bem, meninas Opa, nois Que ativa Olha que bom que vocês estão bem, hein? Vamos lá, galerinha Compartilhar essa live aí Isso é mais legal pra gente conferir E hoje eu separei dez pecinhas pra gente ver São dez vestidos Ai, que bom que você gosta do meu trabalho Fico feliz de saber que você gosta do meu trabalho Eu esqueci de trazer água Pra variar, eu esqueci de trazer água Tá fazendo algum dos nossos trabalhos no momento, Fátima? Tá fazendo algum dos nossos trabalhos? Isso, ai Agora vai Eu fico feliz quando vocês falam que gostam do que a gente faz aqui no canal Fico sempre me Fico sempre me debatendo Pra trazer um conteúdo bacana Pra trazer uma coisa legal Pra trazer um Projeto de qualidade, né? Nem sempre é como a gente gostaria que fosse Nem sempre Mas a gente tenta sempre fazer o melhor Dar o melhor pra pessoa sair o mais bem feita possível, né? Ou seja, a gente tem um OBS Feito esse filho da mãe que eu tenho aqui Que vive dando PT Dando PT pra não funcionar direito, né? Aí para de responder no meio do serviço Isso não é um programa não Isso é uma dor de cabeça ambulante Esse OBS Esse é um programa que eu uso pra fazer as lives pra conversar com vocês, gente Porque eu queria colocar uma câmera agora E ele tá travando aí Agora ele vai Será que ele vai agora? Vamos, meu filho? Acorde Ai, Jesus Esse bichinho tinha aberto a câmera Eu não tinha visto Não, não é dor de can que você vai abrir não, meu filho Remove Não, velho Não é dor de can que você vai abrir não? Quero essa câmera aqui Ele me vai abrir a porta aí do do de can Aí eu aqui Pra conversar com vocês Minha garrafa tá bem aqui Vazia Provavelmente aqui no final da live Eu vou ter que ir lá buscar água Mas não tem problema não Aqui nesse canto Pronto Tô aqui É um jeitinho de conversar com vocês Gente, hoje eu separei, né? Ainda não tive a oportunidade de fazer nenhum trabalho que você fez Porém, aprender muito com suas especulações e aplico no trabalho que eu faço Olha, isso é ótimo, viu, Fátima? É muito bom É muito importante quando você Às vezes eu acho até mais válido a gente fazer uma peça Aprender alguma coisa Aprender uma técnica Aprender como é que a peça é feita E colocar aqui dali Em prática Sem a gente tá fazendo uma Sem ser Fazendo um trabalho naquele momento ali Do que fazer aquela peça em específico E a gente poder Usufruir daquele produto Daquela peça Daquele ensinamento Daquela técnica que a pessoa ensinou Pra criar outra peça Às vezes eu acho isso muito válido, viu? Meus parabéns Eu acho que eu gostei da notícia, viu? Bom, vamos lá Eu tenho uma mania sempre de fazer a seguinte Assim por instância Começar a live Conversando um pouquinho com vocês E aí, gente Eu vou aproveitar o começo da live logo Pra falar pra vocês Com relação a Do onde foi que veio a ideia de fazer uma live Com renda sem a crochê Que raio de live é essa? Que a gente vai falar hoje A gente tá fazendo um vestido aqui no canal Que ele é de renda E que a gente tá adaptando pro crochê É Eu coloquei outros squares Ele por aqui em algum lugar Ah Se fosse um bicho timidurido, olha Esse aqui é um dos squares Que vai no vestido, tá? Um dos squares, né? E esse square aqui Chegou pra mim Pelo vestido lá no Pinterest Eu vou ver se eu acho A foto do vestido rapidinho aqui Pra mostrar pra vocês Ele chegou pelo Pinterest E foi numa Eu não lembro mais Eu sei que foi um inscrito Agora eu não lembro mais Quem foi aqui Quem foi que me mandou ele E ele saiu na última live, né? Foi esse aqui o vestido, ó Que chegou na última live Que veio com o pedido Pra ensinar a fazer ele Esse vestido aqui, ó Tá vendo? Ele é um vestido de crochê De renda Que a gente teve Que tem que fazer adaptação Pra crochê Na live de hoje A gente vai falar a respeito De dificuldades Que a gente tem De transformar renda Em crochê E também eu vou mostrar Alguns vestidos Que são de crochê Mas que lembram Muito renda Mas é muito de verdade Tá? E assim como a Fátima falou Algumas explicações Que a gente for Tendo aqui Durante a live Durante a live de hoje Você pode aplicar Em outras peças Eu vou ter que ir buscar A água Minha renda tá começando A emperrar aqui E esse aqui Foi o vestido Que abriu as portas Pra essa ideia Esse vestido É totalmente de renda Tá? Vou falar pra vocês Na verdade É totalmente de renda E tá sendo Um baita desafio Pra mim Adaptar ele Da renda Pra o crochê Muito grande Porque nem sempre O square Vai ficar no tamanho Que a gente precisa Nem sempre A quantidade de pontos Vai ser a que a gente Tá precisando Vencer Nem mente E fazer E no caso Desse vestido Em específico Por quê? Quando eu fui fazer O square menor Esse square da florzinha Tem esse square aqui Que é o square rendado Que não me deu Praticamente trabalho Pra executar Foi super fácil de fazer E aí quando eu fui fazer O outro square Que é esse aqui Na florzinha Foi esse aqui Olha Me deu um baita trabalho Pra fazer E não tá tão parecido Como eu queria Que ele tivesse Com a renda Né? E eu fiquei Poxa vida Que coisa chata Né? Então Tem esses desafios Que a gente tiver Na hora que a gente Vai executar Essa foto Ele começa Com a mesma quantidade de pontos Que tem aqui No começo do meu Porém Quando ele chega no final Ele tem uma outra quantidade Essas pontinhas Que vão ficando aqui No final Elas ficam menos Não tem como A gente fazer Sem crochê Não tem como Fazer em crochê Aí o que que eu fiz Vamos adaptar o negócio Né? Eu tinha planejado Pra hoje Fazer qualquer coisa Menos uma live Sobre renda e crochê Mas Eu tinha conversado Com uma das inscritas Uma menina Inscrita do canal Ela me falou Ah Você devia fazer A live de hoje Sobre renda Sobre crochê E tudo mais Isso é muito legal Eu falei Cara Você tá certa Vamos fazer uma live Sobre renda e crochê Né? E aí eu vim Vou conversar com as meninas Um pouquinho lá Contar as novidades Saber também Das meninas O que que elas têm em mente Aí pra gente fazer Durante essa semana Vê as opiniões E esse vestido aqui Tá sendo um grande desafio Foi por causa desse vestido Que me veio a ideia De fazer Essa live de hoje Oi Erika Tudo bom minha querida Seja bem vinda Mãe minhas gatas Estão com tudo de fora Quebrando tudo Os gatos desenquetam Bom Aí Foi daí que surgiu a ideia Eu ainda falo De fazer um escolhe Nesse vestido Que é o pequeno Que é o menorzinho Que é o que vai nas unhões E aí a gente vai partir Pra emenda Porque essa emenda dele É de crochê hernandês Não é uma emenda Simples assim Pra gente fazer Como a gente costuma fazer Só emparelhar os squares E seguir o bairro Boa noite Fabiana Seja bem vinda Não é só você Emendar os squares Como a gente está Costumada a fazer Quando a gente faz Em outras peças Nesse caso aqui Nesse caso aqui A gente tem uma teia Dormir moço E também não estou mais Com a gente entupido Não estou mais Com a gente espirrando Graças a Deus Estou só com uma Uma costa que vai A garganta E a vontade de tossir Eu tinha ficado boa Mas aí eu acabei fazendo Algumas coisas São João aqui no Nordeste O pessoal começou Naquele negócio A soltar festejos De São João E solta uma árvore de Natal Solta um cusco do dragão E vem um traque Uma bomba Esse negócio todo Peguei fumaça Fumaça de fogueira Também Me danei a tossir Achei pouco Antes de ontem A menina A gente saiu daqui Do nosso bairro Passou Corre Só tem até hoje 11 horas Para tomar a vacina Da gripe Quem está faltando E agora está faltando Vamos Corre Corre Mas vamos Tomar a vacina Vamos Cheguei lá Não perguntaram Se eu estava gripada Não perguntaram Se eu estava tossindo Não perguntaram Não Eu esperei que perguntasse Era obrigação Não era perguntar Não era dizer não Eu só entrego o braço Eu virei o braço Ela aplicou Meu braço ficou muito dolorido Porque a menina Aplicou muito alto Eu não sei o que está Dando a caminho Porque ela só está aplicando Gente Geralmente O pessoal aplicava a vacina Aqui Bem aqui Media 4 dedos Do ponto do ombro Pegado aqui para baixo Ela está aplicando a vacina Tudo aqui em cima É tanta dor nesse braço Eu passei 2 dias com o braço Sem tentar mexer o braço direito Eu tomei assim ontem Ontem eu fiz crochê Na marra Com dor no ombro Da vacina E eu falei Mas está muito ruim o braço Deitar por cima Eu não podia Mas aí ontem eu comecei a tossir Eu estava tossindo Com força Não, não tem jeito Eu vou ter que apelar Para o meu remédio Aí fui na farmácia Comprei o antielérgico Pediu a orientação farmacêutica Que estava na farmácia Para ser o antielérgico Que eu já tinha tomado antes E ela indicou um Tomei hoje Tomei um hoje Tô bem A tosse diminuiu A conselha na garganta diminuiu Por isso eu tenho que tomar muita água E eu acabei de sacar essa garrafinha Eu enchi ela meio dia Você quer ir lá até agora Tazinho Vou encher ela de novo agora de noite Porque eu vou terminar live Vou fazer live E vou gravar Para amanhã Para o canal E é isso A gente vai levando aí No baile Vai seguindo o baile E vai fazendo de tudo Um pouquinho Mas graças a Deus Tô melhor Bom Vamos lá agora Para os vídeos Trouxetinhos de hoje Para os vídeos Que a gente vai ver hoje Para hoje Eu separei algumas peças Que são Bem emblemáticas E que vocês têm me mandado Muito Eu vou começar Para um vestido Que ele Não é crochê Tá Que é esse aqui Que é esse aqui Esse vestido Gente Ele não é crochê Tá Esse aqui é um vestido Que não é de crochê Ele é um vestido Que é de Cambraia bordada Ou Lesse Não sei como é que chama Nessa região Ele é um vestido longo Traspassado Muito Muito bonito De verdade E que a gente consegue Sim fazer em crochê A gente vai conseguir Fazer esse mesmo efeito Que a peça tem Original O ponto vai ficar parecido Vai Tá Dá para fazer Esse aí Perfeitamente Perfeito Sem erro Sem falha Sem problema Nenhum Tá É Vai ser rápido De fazer Não porque é um vestido longo Nenhum vestido longo É rápido de fazer A gente tem que ter Igual a gente vai fazer Quando a gente vai fazer um vestido longo A gente tem que lembrar disso Nenhum vestido longo É rápido o suficiente Para a gente Fazer Fazer assim Sabe Estalar o dedo Tá feito É um vestido um pouco Mais demorado Porém Esse aqui é um vestido de Lesse E uma das perguntas Que vocês me mandaram muito Foi Ah Esse vestido Me perguntaram Esse vestido Dá para a gente fazer Com que ponto A gente usa Para fazer esse vestido Isso é renda Ou é crochê Quando eu falei Teve também Que ela perguntou Isso aqui é renda ou crochê Quando eu falei Isso aí é Lesse Ah Nossa Tá brincadeira Não pode Porque é sério Isso aqui é Lesse Ela olhou para mim Ela ficou assim É sério Que isso aqui é Lesse Isso aqui é tecido É E dá para fazer em crochê Dá Então faz para a gente Não quer Tá Né É Né Vamos fazer Esse vestido aqui Gente Eu consigo fazer Essa em miniatura E eu vou explicar Uma coisa para vocês Eu estou fazendo O meu vestido E estou terminando O vestido da Maria Cecília Essa semana Eu estava Parado Eu não estava Começando a trabalhar Eu evito Às vezes Para trabalhar Em encomenda Quando eu estou Tocindo muito Mas aí Essa semana Agora eu vou Enfiar a cara No crochê No vestido da Maria Cecília Porque eu quero ver Se eu termino Para mandar para ela Já era para ter ido Há muito tempo Só que Veio uma coisa E veio outra Veio uma coisa E veio outra E não deu tempo Para terminar Né É Ai Mãe Comeu Você parou De fazer Você pegou Deu preguiça Né Preguiça Porque realmente Enganchou Uma coisa Em cima Na outra E mãe Não estava Podendo me ajudar De jeito nenhum Principalmente Por causa da cor Para quem não sabe A minha mãe Ela já fez Cinco cirurgias Ela fez a sexta cirurgia Esse ano No olho Ela tem glaucoma E ela teve Uma crise Lá atrás Em 2016 Se não me engano Nada Ela teve Que fazer Cinco cirurgias No olho Nessa época Ela estava trabalhando Num vestido Que foi Para a sobrinha Do prefeito Aqui da nossa Sobrinha do prefeito Aqui da nossa cidade Do ex-prefeito Da cidade Que o vestido Era feito Numa cor De abóbora Muito bonita A cor Porém Aquelas cores Super vivas Sabe E minha mãe Estava trabalhando Nesse vestido Minha mãe Começou a sentir Uma dor muito forte No olho Em cima do olho E nos cantos Do olho E no olho inteiro E o olho dela Enchou muito O rosto dela Enchou Ela disse Mãe Isso pode ser Alguma coisa Não sei Vamos lá Coloquei compressas Um monte de coisa Isso na sexta-feira Do carnaval A gente passou Sábado e domingo Na segunda-feira Foi quando meu pai Teve condições de vir O sítio pra cá Pra acompanhar a gente Pra conviver pro hospital A gente chegou no hospital Ela O médico disse Não Isso aqui não é nada não Isso aqui é Não é nada mais não Nada mais não Ela disse Tá Então passa pelo menos Um antialérgico Já que as pessoas Que alergia Passa um antialérgico Não Passa um antialérgico Amigo Foi preciso eu brigar Com o médico Ele passou o antialérgico Minha mãe tomou o antialérgico E a gente foi tentar Correr atrás Pra levar pra um Fibonologista A primeira A gente marcou Com o médico O médico Doutor Doutor E ele Encontrou minha mãe Chegou lá E disse A senhora Meu mãe disse Que tinha passado Oito dias Não foi mãe? Quantos dias foi Que tu passou Sem enxergar? Até chegar Em Doutor Doutor Não sei Foram 26 dias Sem enxergar Pelo olho Aí ele E lá também Ele passou Os colírios Passou um monte de coisa E ela começou Sem Até chegar No mês Por 26 dias Ela passou Mas quase Seis meses Sem enxergar nada E aí Depois disso Ela ficou A gente ficou Com muito cuidado Com relação a cores Com as que ela vai trabalhar Ela não trabalhou Mais com cores vivas Extremamente vivas Ela faz um pouquinho Por exemplo Amarela Faz um pouquinho Para Essas cores um pouco mais Vistas Ela trabalha O mínimo possível E aí Essa coisa Esse roxo A gente não tinha noção Que ele seria Se ele teria problema Não tinha Então Ela pegou essa linha E foi começar a trabalhar E aí gente Não deu outra Com um pouco mais da mãe Meu olho tá doendo Meu olho tá doendo Coloco o colírio Aí ela parou de trabalhar Passou um dia Ela pegou o novo Meu olho tá doendo Ele até não pega mais não Mas deixa aí que eu vou Que eu vou trabalhando Nas horas e trans horas Que der Eu vou trabalhando E eu tenho muito cuidado Com isso Com relação a mãe Eu jogo Eu me jogo em tudo Quando passo da frente Me jogo Eu não importo muito não Eu vou Aparecer eu vou fazendo Mas eu tenho muito cuidado E eu já fico de alerta Porque como mãe Já tem um problema Há uma grande chance Sereditária Eu também tenho o mesmo problema Então Eu evito ao máximo Trabalhar a noite Com as coisas muito escuras Ou com as coisas mais vivas Eu evito muitas coisas Já para preservar A gente precisa A gente tem a visão A gente tem que cuidar A gente vive de um trabalho Então a gente precisa Da visão estar funcionando bem Então vamos ter muito cuidado Eu quero ver se essa semana Durante essa semana Eu consigo trabalhar No vestido da Maria Cecília E eu vou fazer de tudo Para trabalhar pela manhã No vestido dela Até trabalhar para o meu canal Tanto que eu já adiantei Ontem e hoje Já adiantei os vídeos Da semana inteira De um canal Para poder Focar essa semana Para trabalhar no vestido da Maria Cecília E é isso aí Voltando para ação Desse vestido aqui Está justificado Por que você não termina O vestido da Maria Cecília ainda E também porque tem outras peças Que eu não estou trabalhando Aqui no canal ainda Justamente por conta disso Dessa questão Em relação às cores Que afetam muito a visão Eu já fiz um vídeo aqui no canal Falando a respeito do assunto E é válido demais Que você pesquise Que você estude Que você vá atrás É muito, muito importante A nossa saúde agradece A gente tem que se cuidar sempre Se tem alguém que tem que cuidar Da saúde da gente É a gente, viu Não vai esperando que o cliente Vai ficar preocupado Que o cliente vai ficar assim Que o cliente vai ficar assado Não A cliente encomenda um vestido Como esse aqui, por exemplo Ela não quer saber Se tu vai virar a noite trabalhando Ela não quer saber Se tu vai ter dor de cabeça Se tu vai ter dor nas costas Se vai ter dor no ombro Se tu vai sentir a mão ficar dormente Quem aí sente a mão ficando dormente Quando está fazendo crochê Eu sinto essa mão aqui Eu sinto a mão esquerda Que é a mão que eu seguro A linha ficando dormente Tipo, eu faço muito tempo crochê Essa minha mão aqui Ela fica meio dormente, né Ela não está nem aí para isso Se você vai ter dor de cabeça Se você vai precisar ir para o oftalmologista Então, tome cuidado, viu Não compensa você se matar no serviço Que no final das contas Depois o resultado que vai ter Vai ser você doente E não ter uma resposta Não adianta, gente É de verdade De coração Não adianta isso não, viu E esse aqui dá para a gente fazer com a Anne Dá para fazer com a Anne Dá sim Não se preocupe Dá para usar a Anne Dá para usar a Anne Dá para usar Charme Dá para usar Charme Dá para fazer com Cléa Mil Dá para fazer com Cléa Mil Não tem Não tem B.O. não Esse aqui não tem problema nenhum É um vestido super bonito Não é um vestido que eu vou dizer para vocês Que seja o vestido mais difícil do mundo Ele é um vestido tipo envelope Ou seja, ele tem esse trespasse aqui na altura da cintura E esse trespasse E a gente vai trabalhar o vestido aqui O maior problema desse vestido Vai ser dar essa volta inteira dele aqui, né A gente vai começar com a correntinha Eu prefiro Vim coração Para vocês, é verdade Eu prefiro começar o vestido Fazer as partes da frente Parte das costas Separado Costurar nas laterais E depois trabalhar a saída e volta em toda a largura Eu prefiro muito trabalhar assim Do que começar já com a correntinha da mídia da cintura E trabalhar ele em volta A parte de cima E trabalhar a parte de baixo Mas por que eu prefiro fazer assim Quando eu trabalho separado frente e costas aqui As duas partes da frente e duas partes das costas Eu vou ter um domínio maior Um controle maior do meu crochê Tá Com relação ao controle que eu vou ter Qual é Eu vou saber exatamente Da onde até onde eu posso trabalhar Fazer a minha frente E as costas também Você vai notar que aqui a gente tem uma inclinação Tá vendo que tem essa inclinaçãozinha aí Essa inclinação Ela é quem vai te proporcionar Algumas vantagens Vamos dizer assim Quando a gente tá fazendo crochê Ai que vantagens que eu tenho Quando eu tô fazendo crochê É que eu vou fazer diminuição Como essa daqui por exemplo Vantagem 1 Eu vou ter a noção exata De onde até onde eu tô fazendo Se eu tô trabalhando só a frente Eu vou ter que seguir Outra coisa Vamos trabalhar com molde Pra fazer essa frente do vestido Ah mas se eu for fazer o vestido inteiro Eu vou trabalhar com molde Faz o molde completo De frente e costas Outra vantagem De eu fazer separado De frente e costas Eu tenho como deixar Cinturado o vestido E quando eu trabalho Em ter isso aí Fazendo Fazendo a peça Em ida e volta Já com a minha circunferência Da cintura E fazer aumento ou diminuição É mais complicado Trabalhando cada parte em separado Depois costura na lateral Trabalhando a saia É muito 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 mais fácil Eu quero ver se essa semana Esse vestido sai aqui no canal Em miniatura Não vou dizer a vocês Que vai sair na segunda Na terça Na quarta Não sei o que vai sair Então é preciso que ficar De olho aqui nos vídeos Nos projetos que a gente traz aqui pro canal Porque é uma peça que eu sou Bem cri cri pra fazer Eu gosto muito Gostei Achei muito bonito É um vestido que vai ficar bem Pra final de ano É um vestido que vai ficar bem Pra gente trabalhar ele pela formatura E agora Agosto, setembro e outubro É a época que mais tem formatura Então é a época da gente investir Nesse tipo de peça Enquanto as lojas não descobrem Que esse é o período que mais tem festa Fora do final do ano A gente tem uma vantagem Porque agora está finalizando A coleção das linhas que estão nas lojas Então muitas lojas vão fazer Muitas lojas fazem queima de estoque Aquela big promoção Compre dois, leve quatro Compre três O quarto é pouco Compre três O quarto é de graça Então o último Se você comprar cinco novelos O sexto fica pela metade do preço Tem muitas lojas que fazem isso agora Pra abrir espaço no estoque Pra receber a nova coleção de linhas Que está chegando Vale a pena É muito válido sim Você ir atrás dessas promoções E aproveita Porque que fios vão estar em promoção agora? A gente vai ter fios metálicos Fios metalizados Fios de algodão Vão estar também em alta Nessas promoções aí E fios de polipropileno E viscose Também vão estar Bem em alta Ou seja Vão estar muito bom Vai estar muito bom De se comprar Então pode Aproveita Eu queria ver se eu fazer Esse vestido no próximo Mito 34 Porque seria legal Pra fazer pro meu manequim Que tá aqui atrás Mas eu acredito Com o tempo Com o ritmo que eu tô fazendo Agora de gravação Fica um pouquinho Viável de fazer Mas pode ser Que se der certo Eu faço sim Aliás Eu posso até providenciar ele aí Pra ele já sair Lá pra quarta-feira Eu acho que pra segunda-feira Saiu o vestido É a continuação do vestido Que a gente tá fazendo Aquele vestido O vestido Que cai lá E quando for na terça-feira A gente volta pro meu vestido Quando for na próxima Não Mas pra quarta-feira A gente pega esse aqui Eu consigo fazer Sair os materiais Na quarta-feira E eu vou Se conhecendo aí Pra caber ele aqui No nosso canal Bom Próxima peça Que eu queria mostrar pra vocês hoje Essa daqui É uma peça que Eu vou falar pra vocês de verdade Ela é em crochê E foi uma das peças Que quando eu recebi Eu falei assim Ah não Fala sério Não acredito que o pessoal Me mandou esse vestido Me pedindo pra falar A respeito dele É esse vestido aqui É um vestido estilo Top Down Com essa cor Que eu Eu sei Que vocês sabem Que eu gosto desse tom E que eu gosto de verde Eu gosto de verde Isso não é novidade Nenhuma Pra ninguém Eu gosto de verde Mas gente Esse vestido aqui Olha Vou até aumentar assim Que é pra vocês conseguirem ver Bem direitinho Olha a cara Dos vestidos Meninas Ele tem squares Que vão aqui Na parte de cima Ele tem um square Que não é um square De verdade Ele é muito bonito Olha a cara Do vestido Gente E esse vestido Ele é Super bonito E tem os detalhes Que eu saio Que é todo Com pontos Com esses pontos De efeito Muito bonitinhos Aí E os squares Ali em cima Quando eu recebi A foto Dessa foto A minha mãe me falou O seguinte Olha Eu sei que ele é crochê Mas eu queria muito Que você ensinasse A fazer os squares Que vão nele Eu respirei Fundo Falei Tá Tá bom Tá certo A gente consegue A gente consegue A gente faz Faz Sem problema nenhum É um vestido Super bonito Eu vou até ampliar Um pouquinho mais Pra vocês conseguirem Dar uma olhadinha Vou aumentar Ah, dá pra aumentar Por aqui Olha Olha o detalhe Aqui em cima São dois tipos De squares Que vão aqui No decote Tem esse square Que lembra Como se fosse Uma Não, não sei dizer Que raio Parece uma cruz Tá vendo Olha E tem esse outro Que é um quadrado Com esse negócio Dentro Vocês estão vendo Só Ele é tipo Um crochê Irlandês E a melhor forma De você Transformar Renda Em crochê É com crochê Irlandês Tá Nesse caso Aqui desse vestido Eu vou reforçar Eu não tenho gráfico Eu não tenho nada Eu só tenho a foto Que a menina me mandou E a vontade De um dia Fazer esse vestido Essa não é uma peça Ideal pra quem Tá começando A fazer crochê Irlandês Tá Crochê Irlandês Ele mesmo Esse aqui É crochê Irlandês É Ontem Na live de ontem A gente tava falando A respeito da Valência Montoura Lá no meu outro canal No vídeo de Leide E a Letícia falou Que tinha um livro Que era o livro Que a Valência Montoura Usava pra Se inspirar Para as peças delas Com o plano de ponto E aí eu fui olhar o livro Gente São mais de 200 páginas Só De crochê E tricô Eu fiquei babando Acabei descobrindo Que é como Aquela coleção Ponto por ponto Que eu tenho Que são mais 7 livros Além do que A Letícia tem E eu vou correr Atrás Pra encontrar Esses livros Na internet Pra mim Pra baixar Se eu encontrar Se eu encontrar Um livro De crochê Na internet Eu devo baixar? Deve Viu? Se eu achar Uma revista Lá da China Do Japão Da Coreia Da Ásia Sei lá Da Turquia Da Tailândia Da Finlandia Da Oceania Eu devo baixar? Baixa Se eu encontrar Um folheto De crochê Que saiu Na Groenlândia Eu devo baixar? Salve E o salve De preferência Com 3 ou 4 Em 3 ou 4 Dez diferenças Pra você não perder Porque mais cedo Mais tarde Você vai precisar Né? Eu vou pesquisar Bem direitinho Mais alguma coisa A respeito desse vestido Porque eu recebi Eu recebi somente Eu recebi somente A foto dele Pelo Pinterest Eu vou pesquisar Por essa imagem Ver se eu encontro Mais alguma coisa Se eu encontro Algum detalhe Uma outra foto O que for Pra poder ver Se eu me organizo Pra trazer esse vestido Pra vocês Porque eu já contei Que são 1, 2, 3 São 3 escoas diferentes Que vão nesse vestido Belíssimo Belíssimo A parte aqui de cima Já é um casa Essa pala dele Já é uma casa A parte Quando a gente desce Pra o corpo dele É outra obra de arte Que a gente não sabe Se a gente olha Pra onde é que a gente olha Eu achei que tinha estragado Com essa pala de casinha Aqui Juro Eu sou sincera Eu achei que tinha estragado O vestido Com essa pala de casinha Eu achei que Eu teria feito Diferente aqui Eu não teria deixado Essa pala de casinha Nesse ponto Eu achei que ela ficou Assim meio saber Dissoante do restante Eu teria colocado Qualquer outra coisa Aqui nesse lugar Dessa pala de casinhas Aí você diz Pro corpo da saia É outra obra de arte É um vestido Que chama a atenção Por si só Completo Do começo ao fim É um vestido Que dispensa Até comentários É É um vestido legal Pra quem tá Começando a fazer crochê Se você gostar De desafios É Tá Quando a gente fala De crochê hernandês Tem muita gente Que fica com medo Eu tenho medo De fazer crochê hernandês Não nega ninguém Que eu tenho medo De fazer crochê hernandês Eu já fiz os squares Eu já tenho um monte De squash separado Pronto De flores De folhas De folhas Tenho foto de montagem No final das contas Sai bem No final das contas Sai bem mais caro O que Sandra? Que sai bem mais caro E aí Se for com raça Aquele negócio De você fazer Crochê Eu não sei Eu não sei do que Você tá falando Exatamente Mas pode ser Às vezes sai bem As coisas saem bem mais caro E assim Falar Falando a respeito do vestido Eu tenho medo de fazer Eu nunca fiz crochê hernandês Eu tenho uma peça Que a gente tá com Eu e a mãe Fizendo todos os squares Tá tudo pronto A gente tem foto Da montagem Do esquema da montagem Porém a gente Nunca Se Nunca teve Essa disposição A gente nunca se dispôs Aí botar a mão na massa Pra fazer A gente nunca se dispôs A fazer Porque a gente Meio que Quando você não tem conhecimento Com uma coisa Você sofre Você tem medo De fazer aquilo Você tem medo De dar ruim Você tem medo De não acertar E de perder material E é complicado Então o que a gente Tá passando Que eu tô Assuntando aqui Esse estudar Pra fazer Eu precisaria de tempo Pra estudar Pra entender Como que é feito Pra tentar trabalhar Não é uma peça Rápida de ser feita Essa parte tá paga Porém É muito bonito Então a gente Tem que ter Tem que ser Eu tenho que ser sincera Com vocês É uma peça Que eu faria Opa Com Rapidez E destreza E habilidades Não Essa aqui Não é uma peça Que eu faria rapidamente Porém É um vestido em crochê Muito bonito E tá aí uma dica Um dos squares Uma das técnicas de crochê Que melhor Vai servir Pra gente Fazer Transformar renda Sem crochê Qualquer Crochê irlandês O crochê irlandês É sem dúvida Uma das técnicas de crochê Que melhor Se adapta Mais dá pra você Fazer adaptação Desde que eu vou Pra crochê Próxima peça É um vestido Que já Fim bem carimbado Aqui no canal Esse vestido aqui Gente Não aguento mais Você me pedindo Esse vestido E a outra vez Que eu faço Esse vestido Tem mais ou menos Um Dois meses Eu tenho tentado Eu tenho tentado Ter cuidado Uma série De cuidados De arremate Você tem que ter cuidado Pra não ficar Esticando o crochê É uma técnica Super Hiper Mega Difícil É preciso Você tá Muito apurado Muito Dedicado Nela É preciso Que você Esteja 200% De entrega Pra fazer Crochê Irlandês Não é aquela Coisa Não é como Você pegar E fazer Um top Ou um short Blogueirinha Ele é um pouco Mais complexo O crochê Irlandês E assim Seja ele O crochê Irlandês Como esse aqui Da foto Opa Seja o crochê Irlandês Como esse aqui Da foto Esse aqui Que a gente Tá vendo Ou seja O crochê A renda O crochê Que é aquele Que é feito Aquelas tirinhas E elas vão Formando os desenhos Tanto faz Uma ou outra Ambas as técnicas São muito complicadas Muito complexas E a gente Sofre um pouquinho Na hora de executar Justamente por isso Porque como elas São mais complexas Elas exigem Um pouco mais Da atenção Da gente Eu tenho muita vontade De me dedicar a fazer Porém eu falo pra vocês Eu Eu não tentei ainda Eu já vi alguns vídeos Já vi algumas aulas Outra coisa O material Que você usa Pra fazer crochê Irlandês Ele é totalmente Diferente Do material Que você usa Pra fazer O crochê normal A forma como Você segura A agulha Muitas vezes Pra fazer A união De um motivo Pro outro É diferente Do que você Tá acostumado A fazer Geralmente Cadê a minha agulha Se meus gatos Não pegaram Tá por aqui Eu não sei vocês Mas eu pego A minha agulha Como se eu estivesse Pegando lápis Assim ó Tá Pra fazer crochê E ela vai aqui A poeta Do meu dedo Geralmente Em alguns lugares Né Você põe assim ó Aí você pega a agulha Aqui Pra alcançar E você não tem O apoio dele Você vai trabalhar Em cima da base Do Do tabuleiro Com crochê Né Elas fazem revistas Achei algumas No youtube Mas não consegui Comprar ainda Ah Eu não tô Eu não tô comprando Ultimamente eu tô fazendo Tem algumas artesãs Que não são Que não são brasileiras Que não são brasileiras Viu Marie Que eu acompanho No youtube Pra Com relação ao crochê Irlandês Viu Eu tenho Eu sou apaixonada Pelo crochê Irlandês E eu acompanho Algumas artesãs Russas Algumas artesãs Turcas E algumas Artesãs Algumas crocheteiras Que são da Europa Que trabalham Com crochê irlandês Eu acho Muito bonito Tem algumas Que são da Irlanda Também Que eu acompanho E elas trabalham Lá de um jeito Totalmente diferente Tem algumas Que fazem Sim Tem umas artesãs Também que fazem A união dos squads Sem ser com agulha de crochê Com agulha de costura E eu não sei Que raio de linha Que é que a casa mulher usa Não gente Que é muito pequenininha É muito fininha A linha E os squads São pequenininhos É muito trabalhoso A emenda da teia É diferente Uma coisa que eu Que eu fico assim Olhando muitas vezes É que As brasileiras Que eu vi fazendo Crochê irlandês Eu vi elas fazendo Com linhas muito grossas E eu falei Peraí Será que Se com a linha mais grossa Assim vai ficar bonito Teve até Uma saia Se não me engano Da Vanessa Camargo Lá dos anos 2000 Que era de crochê irlandês Que eu vi Sendo feita Era feito Até com barbante Bem grosso Aí depois Eu vi a moça Mostrando a peça Com uma linha Super fininha Eu fiquei assim Totalmente diferente Mercê Crochê da Coles A Mercê Crochê É excelente Viu A Lance da França Conheça A Lance da França A Mercê Crochê Eu já trabalhei com ela Aqui no canal Fazendo roupa De crochê Mas a Mercê Crochê É linha Ah é Linha de seda Pois é Agulha 0.6 Eu tenho uma Minha mãe tinha uma 0.1 E eu quebrei Eu quebrei a ponta Da 0.1 da minha mãe Sem querer Eu tinha Eu colocava as agulhas Dentro de um tubinho Eu não sabia Aqueles tubinhos De vitamina C Eu colocava todas as agulhas Dentro Aí um dia Eu coloquei as agulhas Tirei uma Ela ficou com a ponta Na posição errada E quando eu baixei a tampa Eu escutei Eu quebrei Quebrou a agulha Mãe me mata Quebrei a agulha Sem querer Você é muito corajosa E animada Cada peça linda e difícil Pois é Sandra É difícil Mas a gente tenta A gente tem que ir atrás E uma coisa Como eu sempre aprendo Para ensinar Eu passo muito tempo Estudando Muito tempo Pelejando Muito tempo Até conseguir chegar No nível de poder ensinar Para vocês Mas eu não tenho Ainda muita Muita habilidade Com crochê hernandês Não Dá para trabalhar Comecei crochê Dá para trabalhar Com a esterlina mais fina Dá para trabalhar Com a A queen Que é nacional Também Que vai dar Uma renda Uma peça Até legal Dá para trabalhar Com linha zero Para quem não conhece Que é uma linha Que a gente Que o pessoal Usa muito Para fazer artesanato Que é uma linha De carretel Que ela é mais Bem fininha Dá para usar E também dá para trabalhar Com linha de pés pontar Linha de pés pontar Ela é mais ou menos Como a linha De mercê Ela é a mesma espessura Da mercê crochê Ela tem a mesma espessura E dá para você Trabalhar do mesmo jeito É a queen É excelente Eu tenho dois jovens de queen Que estão me esperando Para fazer uma blusa Eu nunca cheguei nela Eu nunca trabalhei Eu tenho dois jovens de queen Que eu quero muito Fazer uma blusa Porém eu estou esperando Eu achar uma blusa Que eu tenha realmente Condições de fazer Eu não tenho Não vou dizer para vocês Assim Hoje Se eu pegar uma blusa Eu faço Então A de pés ponta A de pés ponta Geralmente O pessoal usa também Para fazer Tem aquele tubinho Pequenininho Que a gente compra aqui Com 120 jardas E tem o tubo grande Que é mais usado Pelas grandes Pelas fábricas de costura Aquela ali De pés ponta Ela dá para fazer crochê E rende um crochê Maravilhoso Maravilhoso Para crochê irandês Ela é excelente Viu Ela rende uma peça Maravilhosa Com um acabamento impecável Um brilho lindo E uma maciez Que deixa Qualquer fio de cedo No chinelo Ela é maravilhosa Eu quero muito Eu não vou dizer para você Que é a linha mais indicada Fora A Mercê Crochê Porque assim Pode ter outras linhas Que eu não conheço Mas com a linha de peça ponta A gente usa bem Ela fica muito bem Para trabalhar com Crochê É Crochê Irlandês Crochê irandês Professor Como se lava peças com franja Olha Peça com franja Para lavar É o sacrifício Do mundo todo Eu nunca Lavei crochê Na máquina Lavar crochê Eu lavo na mão Mas para ela Para ela não enrolar É bem simples Terminei de lavar Vou pendurar Minha peça Eu vou com um pente Daqui de dentro Bem largo E passo Só na franja Para desmanchar Aquele linhado Que vai dar Fora isso O resto a gente reza Porque é impossível Ela vai fazer Aquele angu de caroço Que ela gosta Bom Esse outro vestido Aqui Também me chegou Por uma inscrita E esse é Em renda Sobre os problemas De saúde Igual com os olhos É Isso é verdade Sandra Não tem Não tem como Não tem como a gente Não falar Mas foi disso A gente tem que ter O cuidado com a nossa saúde E muitas vezes A gente sabe Tem muito cliente Com um taninho aí A gente pegou E comendo Nos biquíns Eu e a minha mãe Minha mãe Fez os vestidos Fez um monte de coisa Minha mãe fez um top Um biquíni Uma saída de banho Que vai Foi assim O maior E a saída de banho Era da AMI Né Era uma peça Que estava na loja da AMI Mil e tantos reais Só o maior Mil e tantos reais Não Só a saída de banho O setecentos e tanto Maior E aí Quando minha mãe Quando a gente foi falar Para a cliente Eu cobrei cento e pouco Aí sabe o que a cliente fez Ah tá maravilha Perfeito Ótimo Levou E a minha mãe Teve que fazer Cirurgia no olho Depois de novo Porque tinha afetado A colar Era muito forte Tinha afetado o olho Da minha mãe Aí eu fui falar Para ela Olha E a gente gastou Ela ficou assim E a minha filha Eu não tenho como fazer não Porque minha mãe Está cirurgiada Minha mãe fez cirurgia Então ela ficou com a cara Fica para o meu lado Aí passou uns dias Levou as peças Que estavam aqui em casa Chegou e passou Isso foi mês de finalzinho De início de dezembro Quando foi início de março Ela chegou aqui em casa E jogou Em cima da gente Todas as peças Que a gente tinha feito E dizendo Que tinham ficado Grandes para a filha A gente vendo Que a peça Tinha sido usada Ela se empolgou tanto Em botar a gente Para fazer de novo O trabalho De graça Que ela não teve Nem o trabalho De lavar a peça Para trazer A peça veio Com o cheiro do perfume Para vocês terem uma ideia Aí eu falei Para a mãe Eu digo Mãe Tá aí Ela usou Chegou e derrubou isso Que é para fazer de novo Mas tu vai fazer Eu digo Não Ela disse Que é para mudar Para as medidas Para fazer isso Fazer aquilo Eu falei para ela Olha Quer mudar as medidas Traga as medidas Eu posso fazer 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 Mas eu faço Com bastante medidas Mas sem medida Vocês que podia fazer Pelo tamanho Fiz Você agora me diz Que não é Não vou De graça Eu não faço Mas de jeito maneira Não tem lógica Tem gente que não está nem aí Tem pessoas que se preocupam Tem Tem pessoas que se preocupam Mas tem outras Que tanto faz Como tanto fez Agora voltando Para esse vestido aqui Vocês sabiam Que isso aqui Também é considerado Crochê Irlandês É também Considerado Crochê Irlandês A gente tem As abinhas De square Como se fossem Squares Que são emendados Olha o antialérgico Fazendo efeito Ele dando sono Eu estou o dia inteiro Assim Ele não dá sono Eu duvido Eu tomar um antialérgico Não ficar assim Não posso ficar com ele aberto Mas Acordei Bom Esse daqui Ele também é um tipo de renda Ele é uma renda E também é um tipo de crochê Irlandês A Principal desafio Quando a gente vai adaptar O crochê Irlandês Ou a renda Para o crochê É que assim Na renda Tanto faz Você colocar Dez buraquinhos Como você colocar quinze Ele vai emendar De qualquer jeito Que está resolvido No crochê Se você emendar De todo jeito Do jeito que vem Na frente Vai dar errado Foi o mesmo Que eu tive Naquele primeiro vestido Que eu mostrei Quando eu peguei Para fazer Ele e o square menor Ele começa Com a quantidade de dez Aí você vai trabalhar Para ter a vinte Aguenta a mão Só um segundo Eu vou pegar água Para mim E ver o que o zuninho Está aprontando ali Aguenta a mão Legenda a mão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto